Fabrício, mestre e a todos, boa noite, super educado Fabrício, boa noite. O free float é uma coisa a considerar ao entrar em uma ação, com certeza, se for proibitivo. Free float, para quem não sabe, é o percentual das ações que estão jogadas ao mercado. Então, se eu tenho ali uma operação que só tem ação ordinária, só ação com direito ao voto, só ação com direito ao controle, olha, eu tenho 51% com o controlador e o restante a mercado aberto, eu tenho 49,9% a free float. Então, basicamente, free float é as ações que estão jogadas ao mercado. Eu acho que isso é relevante quando você começa a chegar, especialmente dependendo do tamanho da operação, certo? Você tem ali, por exemplo, free float da CSN Mineração, que é uma operação gigantesca, que mesmo sendo pequeno comparativamente ao percentual de ações que a operação tem, que grande parte ainda está na mão da CSN, a CSN Mineração, uma subsidiária, não sei como é que está organizado especificamente o organograma, mas uma subsidiária da CSN. Então, assim, grande, grande, grande parte da CSN Mineração é da CSN. Tem um pedaço pequeno no free float. Porém, entretanto, todavia, a operação é tão humongous, é tão gigantesca, que aquele pedaço ali já gera negociação e volume mais do que o suficiente para você ter uma volatilidade, ordem de demanda e de oferta casada. Então, o que eu olharia que eu acho que é mais relevante? Dado justamente esse exemplo. Se você olhar, por exemplo, a abertura de capital ou IPO, você vê o quão pequeno é o percentual que eles jogam a mercado para a venda. Tem analisado aqui no canal. O que eu vejo como mais relevante é qual é o volume que eu consigo ter negociado ali, certo? O volume que eu tenho negociado ali me mostra que eu tenho mercados competitivos na parte de demanda pelo título e de oferta do título, ótimo. Aí, para mim, tanto faz, certo? O free float deixa de ser muito relevante. Basicamente é isso. Por isso que quando vem aqui a galera perguntar, ah, Cassiano, pô, tal ativo. Então, eu falo, olha, o volume é muito baixo. Por quê? Porque daí vira um capital mais especulativo. E daí não importa se eu tenho free float de 95% da operação a mercado, alguns blocos constituídos, se eu não tenho... Roda como corporation, 100% jogar no mercado. Mas eu não tenho o volume negociado suficiente. Está todo mundo jogando parado. Não me resolve isso, entende? Então, eu focaria muito mais no volume negociado do ativo. E aí, eu acho que qualquer coisa acima de 2 milhões de média diária está mais do que você sente para começar a brincar. É apertado? Sim, é apertado. Vai ter mais oscilação? Sim, vai ter mais oscilação. Mas não é, não acho que chega naquele nível de capital especulativo. Mas eu focaria muito mais no volume negociado diário, o quanto de dinheiro é treinado ali diariamente, do que no free float por si só. Porque a gente tem, por exemplo, exemplos onde o free float não quer dizer muita coisa. E aí, eu vou fazer mais o que você está... E aí, eu vou fazer mais o que você está... E aí, eu vou fazer mais o que você está... E aí, eu vou fazer mais o que você está...